É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Se me desce eu mudo tanto o que me dá prazer Mas você vem e fala, eu em querer eu não Isso é o DJ Godão do PC Ela vem pro Mandelão, passa a rana, rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros Queboda Vem sarrano em mim e jogando no meus parça Vem sarrano em mim e jogando no meus parça Vem sarrano em mim e jogando no meus parça Vem jogando pro setão, toma toma piroca Vai me dano o bucetado, toma toma piroca Então vem sarrano em mim e jogando no meus parça Vem, vem sarrando em mim Se tu não rebolar gostoso vai ter substituição Senta pra mim, senta pro gordão Vem, 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 vem na surupinha Vem, vem na surupinha Vem, vem na surupinha Vem, vem na surupinha Você só amiguinha, porra, vem na surupinha Você só amiguinha, vem, vem na surupinha Você só amiguinha, vem, vem na surupinha Você só amiguinha, tô chupando a piroca Tô chupando tua bucetinha Esse é o DJ gordão do PC O craque da putaria E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parando Você fica amigo